Fala rapaziada, boa noite, beleza? Tudo bem? Quando surge, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Não Importa o Que Digam. Pedi pra você compartilhar esse vídeo e eu fiquei pensando, na verdade, a tarde inteira em como não deixar nenhuma dúvida pra vocês do que eu penso a respeito desse tema. Que é óbvio que a partir do momento que o Palmeiras é o bicampeão brasileiro, se eu falar que o Texture tem razão, eu vou falar que nossos títulos foram manchados, né? E não é bem isso que eu acredito. O negócio tá feio aí, tá? O Flamengo se posicionou através do Marcos Brás. Eu acho que o Palmeiras também tem que se posicionar. Por quê? Porque agora o Texture tá lá com os... não sei se é um par de ases na mão. Eu acho que é um as e um 10. E aí a gente tem que ver quais partas que tem a Leila, quais partas que tem o Brás e outros também, outros clubes, né? Quais os posicionamentos desses respectivos clubes. Por quê? A partir do momento que ele revelar essas tais provas, de duas uma. Ou ele não tem prova nenhuma e ele tá blefando. Ou ele tem prova e aí caminha pra ser um grande escândalo, né? Porque é o seguinte, o próprio jornalista Everton Guimarães falou nesse sentido e eu concordo com ele. Eu vou ver se eu consigo achar aqui a publicação dele. Foi hoje ou ontem nos Donos da Bola. Eu vou ver se eu acho aqui pra mostrar pra vocês. Na verdade, no jogo aberto, desculpa. Foi no jogo aberto. E eu também quero mostrar aqui as duas declarações. Se eu não achar do Everton Guimarães, a gente vai pras duas outras, tá? Eu quero muito saber a opinião de vocês, tá bom? Eu achei aqui, ó. Primeiro, eu vou deixar os créditos aqui ao jogo aberto, tá? Por último, a gente vai pra o que o jornalista aqui disse. Quero saber a opinião de vocês. Vene Casagrande postou. O STJD deu três dias pro Textor apresentar essas provas. Então, essa atualização vai aparecer antes do Campeonato Brasileiro. O presidente do STJD, o José Perdiz de Jesus, deferiu nessa sexta-feira, 8 de março, o pedido da instauração de inquérito solicitado pela Procuradoria para investigar a denúncia de corrupção da arbitragem feita pelo Textor. Ou seja, ele cita arbitragem, né? Ele falou que tem ali, inclusive, provas. Vamos ver o que o Braço falou. Quero muito saber a opinião de vocês antes de vocês escutarem a minha, que eu acho que fica mais legal pro debate. Então, já aproveita pra deixar nos comentários. E uma atenção, se você tá recebendo esse vídeo agora, por volta das 8h30, 8h40, 9h da noite tem live junto com o Zé do MVVC, lá no canal MVVC, com o conselheiro de oposição, Guilherme Romero. Ele vai falar de todas as estratégias ali que a oposição tá adotando a respeito da reeleição da Leila Pereira. Conto com a participação de vocês às 9h da noite, beleza? Então, não esquece também, se tá aqui no vídeo, não esquece que a live não é no Não importa o que digam, é no MVVC. Vamos lá, vamos ver o que o Braço falou aqui. Pelo cargo que eu exerço aqui de vice-presidente de futebol, é um dever meu falar sobre esse assunto após ele apresentar as possíveis provas, as filmagens, os áudios que ele tem. Depois que ele apresentar isso, a gente analisa, e aí fica tranquilo que eu vou falar também do assunto. Enquanto não tem isso, deixa só o Texer falar. Em relação ao quê? Não, o Flamengo nunca, a gente nunca ouviu nem falar desse assunto. Mas, mais uma vez, o Texer tem o tamanho dele, tem a responsabilidade dele, tem a responsabilidade do que que falou. Agora, a situação tá bem desconfortável, ou pro Texer ou pra CBF. Um assunto desse, gravíssimo. Ou o Texer agora chega e prova o que disse. Aqui eu não tô botando nenhum juízo de valor dele, pra deixar claro. E se ele não fizer isso, a gente vai aguardar o que que a CBF vai fazer. Porque assim, rapaziada, esse é o posicionamento correto, porque ou é um ou é outro, não tem meio termo. Porque ele termina o Campeonato Brasileiro do ano passado citando claramente que o título do Campeonato Brasileiro do Palmeiras foi fruto de uma corrupção. Ele citou isso. Então a gente quer ver as provas, né? Agora o futebol brasileiro tem que cobrar essas provas. Porque não dá pra levar esse tipo de declaração na brincadeira. Vamos lá. Porque diante dessas acusações, não fazer nada também fica difícil, né? Parece até que tá querendo forçar em cima de, possivelmente, em cima das arbitragens. Então assim, é um assunto que hoje, até agora, não é do Flamengo. É um assunto do Texer, que ele já que falou com a imprensa agora, vamos esperar os áudios, as provas em que ele disse que tinha. Então a posição do Flamengo é essa. Porque, assim, realmente, quem ganhou o Campeonato Brasileiro não foi o Flamengo, foi o Palmeiras, né? E o Flamengo se posicionou ali. É muito curioso o Palmeiras ficar em silêncio. Porém, agora ele tem três dias pra apresentar isso. Que pode cair como uma bomba, ou simplesmente credenciar ele como um grande fanfarrão. E lógico que ele vai ter que ter punição. Porque ele não pode vir um indivíduo apontar que o campeonato, ele é problemático, e na hora de apresentar as provas, ele não tem prova nenhuma. Porque aí qualquer um pode apontar uma série de coisas. O jornalista Everton Guimarães falou mais ou menos no mesmo sentido. Dá pra perceber que ele duvida muito que tem alguma coisa errada, mas ele coloca, né? Se tiver, é ali uma situação realmente das mais escandalosas do futebol brasileiro. Por isso que os holofotes agora, eles viram pro Textor. Cadê? E tem que ser cobrado. Agora, gente, o futebol brasileiro quer ver essas provas. Essa situação que o Textor jogou no ventilador, pra não falar outra coisa, ela é muito grave, e eu acho que nem ele sabe a gravidade disso. Porque se ele não tem provas... Eu acho que ele tá escorado em algo que se chama impunidade. Eu acho que ele sabe que é grave. Mas ele tá tranquilo perante a impunidade que ele acredita que vai acontecer. Caso ele não apresente provas nenhuma. Robustas? Ele, sim, pode estar cavando um buraco muito grande pra ele e pra instituição. Que ele é o dono. Né? É muito perigosa a declaração, mas se ele efetivamente tem as provas que ele está destacando que tem, aí eu vou te contar, hein? Aí é algo assim. Talvez possa ser o que de mais grave ocorreu no futebol brasileiro nos últimos anos. Aí é nível escândalo de arbitragem há 15 anos. Porque se ele disse que tem as provas, eu não acredito que ele pudesse ser uma figura leviana a ponto de dizer que tem, de apontar e atirar pra todos os lados, sem que efetivamente ele tenha alguma certeza. Então eu só posso acreditar que não são palavras levianas e que não são provas forjadas, montadas. É muito grave, merece muito cuidado na avaliação. E eu vou te dizer uma coisa, Renata. Se ele comprovar o que aconteceu de 21 pra cá e estar efetivamente dentro do que ele está destacando, aí pode parar tudo, hein? Que é muito grave. Bom, pessoal, vamos lá. Aqui é bem simples. No ano passado, o Palmeiras levou o Campeonato Brasileiro, certo? O Palmeiras foi o grande campeão. Só que o Atlético quase pegou esse título, o Grêmio quase pegou esse título e o Flamengo também. Então, por exemplo, vamos imaginar que na segunda-feira, bum, seja realmente uma bomba que o Textor tem, vai cair somente sobre os campeões, porque eu acho que não dá pra você arquitetar num campeonato de pontos corridos uma situação suficiente pra beneficiar somente um clube. Vocês acham que é possível isso? Eu acho bem complexo. Pra não falar quase improvável, né? Não vou falar que é impossível, mas é improvável, né? Então, segunda-feira, ou no máximo terça, a gente deve ter a resolução disso. Que é como disse, pode cair com uma bomba pra CBF, mas pode cair com uma bomba pra ele mesmo. Um ano que o Botafogo volta pra Libertadores, eu acredito que se ele não apresentar nada convincente, os clubes vão ir pra cima dele e com razão. Eu queria saber a sua opinião. Agora vai ter live no MVVC. Conto com vocês, com um conselheiro de oposição. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e deixar a sua opinião, que eu tô curioso pra ver logo após a live. Então deixa aqui nos comentários, compartilha o vídeo, que eu acho que é de suma importância e eu creio que o Palmeiras vai acabar falando sobre isso. Ou na coletiva do Abel amanhã, ou um pouco mais pra frente, porque agora todo mundo aguarda aí as provas que o Textor tem pra falar a respeito desse problema do futebol brasileiro, se é, obviamente, que ele existe. Um bom final de semana, rapaziada. Não esquece de compartilhar o vídeo, que ajuda muito. Te encontro no ao vivo. Um abraço. Tamo junto. É Verdão MVVC após as 9 horas da noite. Um abraço, rapaziada.